Explica aí, Marcos, o desenho pra gente. Onde tem as letras aí? Primeiro, eu fiz a letra B aqui, ó. O círculo, tá vendo? Aí eu aproveitei e fiz uns detalhes, ó. Fiz o rabinho aqui, eu fiz um triangulinho. Aí eu fiz a cabeça aqui, tá vendo? Eu fiz a coisa que ele tem aqui, ó. Pra se comunicar com as marchas. Aí no bico aqui, ó, eu fiz a letra A. Aí eu fiz o portinho que ele tem no bico. Pra poder mastigar as coisas. Aqui, ó. Aí eu fiz a letra O aqui. Fiz uma mais média e eu fiz uma pequenininha aqui no meio. Aí para o pé eu fiz a letra A. Forma. A forma triangular, ó. Aí eu fiz uns fisquinhos. E eu fiz umas curvinhas. Aí para fazer as lenhas eu pintei de preto, ó. Não dá quase pra ver, mas... Aqui eu tô vendo, ó. Dá. Aí eu pintei de preto, aqui eu pintei de laranja, amarelo. Aí ele ficou joia. Parabéns! E... Aí eu tô aqui.